E a Polícia Civil de Rio Preto conseguiu identificar e localizar o motociclista que atiou fogo em uma garagem de veículos em Rio Preto e acabou sendo atingido pelas chamas. Segundo a polícia, o suspeito é um cliente insatisfeito com a loja. Ele teria comprado um carro, porém o veículo apresentou problemas. Como não ficou satisfeito com a solução apresentada pela loja, o homem resolveu se vingar. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele chega ao local. Ele tira da sacola um objeto que aparenta ser uma garrafa com produto inflamável. Em seguida, joga no interior da loja. Mas as chamas voltam e atingem a própria roupa e parte da moto. O homem usa as mãos para tentar apagar o fogo e depois foge ainda com a traseira da moto pegando fogo. O pequeno incêndio logo foi contido pelos vizinhos. Segundo funcionários do local, apenas dois carros tiveram pequenos danos. E a moto foi a apreendida para a perícia e o suspeito foi formalmente ouvido e liberado. Mas ele vai responder pelo crime de incêndio. Se for condenado, pode pegar de três a seis anos de prisão. Então, se for condenado, pode pegar de três a seis anos de prisão. Se for condenado, pode pegar de três a seis anos de prisão. Se for condenado, pode pegar de três a seis anos de prisão. Se for condenado, pode pegar de três a seis anos de prisão.